A estrada da Ipoeira é uma importante vicinal que dá acesso a uma área de chácara e a vários povoados de Presidente Dutra. Os trabalhadores rurais e pessoas que moram nessa região apelaram para a nossa reportagem e denunciaram as más condições da estrada e os problemas enfrentados pelas famílias. Como você vê, é tudo desse jeito aqui. A maior dificuldade para esse pessoal que trabalha lá, os alunos que estudam, é um gatolão na estrada aí todo dia. É a maior dificuldade. Você está vendo aí como é o começo aí. Aí é daí para pior. No dia que chove, é obrigado a deixar o carro nas estradas aí que não dá de passar as grotas cheias. É um sofrimento para o pessoal aqui que mora aqui. A gente teve informação que realmente quando a chove é muito grande tem local que só passa a pé. É obrigado a deixar a moto, deixar a carro, porque não tem como passar não. As grotas fizeram serviço aí e não botaram a boeira. Aí quando enche as grotas não tem como passar não. Que recado o senhor mandaria para as autoridades? Rapaz, é assim, que tomaria providência, né? Porque não é porque eles vêm pedir um voto. Faz meio muito de promessa. E quando é nesse tempo, quem vota está sofrendo de gente que está aí. Você está vendo como é que está a situação aí da estrada aí. Vocês se sentem abandonados? Com certeza, né? Você vê aí, aí vem só a promessa, aí o próximo inverno é a mesma coisa, sofrimento pessoal. Aí só política e política e não resolve nada. A reportagem do Cidade Agora percorreu um pouco mais de 4 quilômetros e confirmou a denúncia dos moradores. Logo no início, já começam as dificuldades. Está péssimo, aí nada presta. Daí poeira para cá, está com mais de uma hora para chegar na cidade. 4 quilômetros, se muito for, né? Quando a estrada é boa, você faz esse percurso em quanto tempo? 10 minutos. 10 minutos. Está só buraco, um atrás do outro. E lama. Muita reclamação do pessoal que mora por aí? Eles comentam, dizem que não presta. Aí a gente mais, sabe, as propostas dos governantes. Não, dizem que vão ajeitar. Mas quando? Não tem data. Está difícil o trabalho para ir? Está difícil. Esses dias mesmo eu vou parar para ir, não vou rodar para ir mais não. Quebra o caminhão. Não compensa a situação que está aí. Todas as estradas do município de Presidente do Tuto estão em um estado muito difícil. Cada vez piorando, né? As chuvas colaboraram, já estavam difíceis e aí com as chuvas continua pior. A situação é difícil. O poder público sempre promete que quando cessam as chuvas, aí o trabalho é feito. Mas desta vez também não foi. Não, aqui eu não estou vendo essas melhoras, não. Eu não estou vendo, não. Sempre está ficando nos interiores aqui. Que eu tenho andado. Não em todos, estou andando pouco aqui nessa região. Mas os que eu tenho andado eu não estou vendo melhoria, não. Não só agora, antes também. Eu não estou vendo melhoria. O senhor está trabalhando com a caminhonete na estrada. E quem anda de moto? Quem anda de moto sempre passa em cima de um pauzinho, de uma tauba, né? Ajeita ali uma passaginha e tal. Aí quem anda de carro, um carro pequeno desse ainda passa também. Agora se vier um carro maior para passar em muitos lugares é complicado. O senhor como conhecedor da situação, que recado o senhor mandaria para as autoridades? Eu mandaria para as autoridades. Quer dizer, eu não mando, eu pedia, né? Era melhor pedir. Para ter mais cuidado com as estradas. Não só com as estradas, mas outras coisas que... Quando um prefeito, ele entra para prefeito numa cidade, ele é dizendo muitas coisas, prometendo. E quando chega, quando chega no mandato que ele está mandando, aí as coisas são muito difíceis. Longe, está distante do que ele falou, do que ele prometeu. E isso, todos os prefeitos aqui dessa região, nós aqui, é desse jeito. Eu não sei o que acontece. Eu sei que a promessa é uma coisa, mas a realidade é outra, muito diferente. Muito distante. Todos eles que já passaram aqui, eu não entendo. Se esses veículos passam com dificuldades, imagine quem usa moto para transportar, inclusive, os filhos para a escola. A situação crítica, né? Que a gente tem que ir todos os dias levar, buscar os filhos na escola. Hoje está bom, porque está seco, né? Mas em dia de chuva, depois da chuva, por exemplo, para chegar até na cidade é muito difícil. Muito difícil. Que recado você mandaria para as autoridades? Para que olhe para nós, né? Tome conta de nós. Vejam isso aqui, olhe para isso aqui. Porque está um descaso com a gente aqui, né? Na verdade. Vocês se sentem abandonados? Exatamente, né? Porque, como eu estou falando hoje, está bom demais. Deixo depois de uma chuva que é moto, baixo, por exemplo, igual essa aí, não passa, né? É muito difícil. E daqui para trás é até bom, porque veio para frente aí. Muito mais complicado. Apesar de não estar chovendo e ser um dia de sol, a água empoçada camufla buracos e atoleiros. Agora estamos no ramal que dá acesso ao povoado Coco Fundo. Aqui, encontramos mais problemas. Para chegar até o alto dessa ladeira, é preciso muito cuidado para não cair nos buracos. E quando chove, os problemas são maiores ainda. A estrada aqui, se você tem moto, não presta para você andar no inverno aqui de jeito nenhum. Há dificuldade quando chove, a gente vai deixar o minho na escola. Chega oito horas na escola, aí às vezes o minho não entra. E sobre a água, a água aqui, principalmente aqui para nós, que do alto aqui não vem. Se vem aí um pingo d'água quando é de noite, madrugada, a gente passa o dia todo trabalhando. Aí quando chega de noite, tem que estar lá botando com a água, botando bomba, porque às vezes os outros botam para os açudes lá. E a gente que tem criança aqui não tem água. A gente teve informação de que a bomba pifou, está com pelo menos quanto tempo? Está com mais de 20 dias que pifou a bomba. Não presta não. Porque todo mundo mexe, todo mundo quer ser dono da bomba. Não tem aquela organização, não tem aquele cabeça para dizer assim, hoje eu vou organizar, bora moradores, todo mundo, vamos organizar, terça-feira vai ir para ali para cima, ou então ir para o outro lado. Não tem isso, sabe? Todo mundo quer ser o dono. Sem contar o enrobo também que tem, né? Na estrada, porque a estrada é ruim, aí a gente vai passar nas lamas, os cabos já ataiam a gente, não dá tempo mais da gente reagir, nem nada. Essa semana atrasada, os ladros não tomaram a moto da menina ali, já chegando no Sul-Brasil, naquela subida ali. Minha aninha de manhãzinha, bem cedinha, deixando o vento para o colégio, aí lá os cabos tomaram a moto, dois cabos. Com a situação que a estrada está, tem que andar devagar. Tem que andar devagarzinho, porque ligeiro já é ruim andar com menino ligeiro, né? E numa estrada dessa não pode andar ligeiro. Quando chove aqui é ruim, moço, quando chove aqui é ruim. Como é que vocês fazem para subir essa ladeira aí quando chove? E quando chove, se vier de moto tem que deixar lá embaixo, subir de apés, não salto não. Nem moto, nem carro, nem nada. Quando chove não salto não. Vocês se sentem abandonados? É, qual é? Porque o prefeito é pouco, né? Para reitar isso aqui para nós. Mas faz tempo, eu tenho 10 anos que moro aqui. 10 anos e a situação é essa toda a vida. Nunca melhorou? Essa pissarinha que tem aí é nós que botamos. O prefeito um tempo botou um bocadinho aí, mas o resto é nós que botamos mesmo. Todo verão não bota um bocado, todo verão não bota. Até este local onde nós estamos, da cidade para cá, é uma distância de pelo menos 4 quilômetros. De acordo com informações das pessoas que transitam por essa estrada, os problemas são inúmeros. Lama, buracos, ladeiras escorregadias e muito mais. E como se não bastasse, ainda tem um outro problema maior. O único poço que abastece o povoado está sem funcionar. Presidente Dutra é uma cidade bem localizada dessa, no centro aqui, cortada por as estradas, os cruzamentos, muito bom. É uma cidade muito boa, mas infelizmente as administrações têm sido devagar. No meu ponto de vista, para algumas pessoas pode ser. Agora, no meu ponto de vista, as administrações são muito diferentes do que elas precisam.